Eu não sei o que tanto vocês veem naquela mate. Uma mulherzinha sem gosto, viu? Eu bem que queria ter visto a cara dela toda suja de frutas. Me dana a mate estar grávida. Será que nem sendo mãe você consegue amolecer um pouco esse seu coração? Ei, Dana. Ei, Dana. Ei, Dana, espera. O que foi? O que foi? Por que essa história de você esconder da sua família que o sacerdote prometeu uma casa pra gente dentro da cidade? Você quer morar pra sempre no campo, a sábia? Entendas? Ou você quer enriquecer como terá? Por que só ele pode? Por que esconder? Edana, eu te fiz uma pergunta. Fala baixo. Alguém pode ouvir. Edana, por que ele resolveu fazer essa oferta pra você assim do nada? Foi só uma maneira de me agradecer por eu ter denunciado o que a mate fez com as divindades. As divindades? Não era uma só? Sim. Uma só. Ah, é, sabe? Eu não posso me confundir, não. Eu, hein? Eu, hein? Você nunca imaginou que um dia a gente ia mudar pra dentro dos muros? Sim. Eu achava isso uma tarefa praticamente impossível. Por isso mesmo que essa sua façanha me deixa ainda mais intrigado. O que você aprontou pra gente conseguir essa casa? Eu já disse. Foi uma forma do sacerdote me agradecer por eu ter denunciado a mate. Tá me olhando com essa cara por quê? Ai, como você é desconfiado? Eu, hein? Quando a oferenda é grande, a divindade desconfia. Desconfia nada. Ela agradece, isso sim. E é isso que você devia fazer. Me agradecer. Ah, te agradecer. Eu te agradecer. Te agradecer. Nidana, que marido que faz o que eu faço por você? Quem devia estar com essa criança no colo era a mãe dela, não é o pai. E quem devia ter arrumado uma casa dentro dos muros da cidade era o pai dela e não a mãe. Se eu faço isso, por que nunca vi uma mãe tão desnaturada? Ai, tá vendo? Tá deixando a Redona nervosa com essa sua conversa sem pé nem cabeça. A gente precisa avisar a sua família. Saímos no meio da madrugada que nem dois ladrões fugitivos. Ai, a Sábia, você se preocupa com cada coisa. A minha família só sabe me criticar. Eles que fiquem por lá. Você não era assim não, Nidana. Tá mudada. Mudei, sim. Pra melhor. Pra onde será que a Nidana e a Sábia foram? Perguntei pra todo mundo. Ninguém sabe deles desde a noite passada. A Nidana nunca foi de fazer isso. O que pode ter acontecido? Quem é? É, sou eu. A Maçai. Pode entrar. Com licença. É... O que que foi? A sua cara não me parece nada boa. Não. Fala, aconteceu alguma coisa com a minha filha e meu gerro? Pra onde eles levaram a minha neta? Não aconteceu nada com eles. Eles estão bem, todos os três. Por que essa cara, homem? Parece que Nidana e a Sábia se mudaram pra cidade com o bebê. O quê? É o que ouvi dizer. Como é que eles conseguiram recursos pra isso? Mudaram e nem avisaram a gente. Se papai não estivesse fora com o rebanho, eu duvido que Nidana teria coragem de fazer uma coisa dessa. Tem alguma coisa muito estranha nessa história.